Salve salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo E no dia de hoje rapaziada eu vou estar postando pra vocês algumas dicas Pra vocês poderem se evoluir mais fácil aqui nessa do Firelight 8.4 Que foram dicas que me ajudaram muito A primeira dica que eu vou postar pra vocês aqui abrindo configurações Seria superar obstáculo automaticamente enquanto você corre Eu recomendo vocês acharem isso porque Vai ter um momento que você vai trocando um tiro ali perto de obstáculos Por exemplo caixa, janela ou qualquer outro tipo de obstáculo Isso aqui vai fazer uma ação e vai fazer o seu personagem cancelar o arma que você tá atirando ou algo do tipo Então eu recomendo você deixar desativado Descendo aqui pra gráficos Eu recomendo aqui a qualidade gráfica Eu recomendo você deixar no suave ou no equilibrado Pra poder aumentar o seu desempenho durante a partida Pra você não ficar tendo essa taxa de FPS caindo várias vezes E a taxa de quadro rapaziada que seria o FPS Eu recomendo você deixando muito alto porque vai te ajudar muito Então quanto mais FPS melhor Isso mais que o jogo vai trazer uma atualização vai trazer 90 FPS Então vai estar muito lisinho de jogar E estilo visual rapaziada seria de pessoa pra pessoa Eu jogo no novo porque eu gosto desse gráfico mais claro Meio que cartunizado, acho muito bonito Ajuda até mais pra você poder fazer vídeo e tal Fica um gráfico mais bonito pra quem quiser fazer vídeo Mas também tem um gráfico claro que deixa o jogo bem mais claro E você consegue enxergar os personagens mais de longe com mais facilidade Vendo aqui no modo armas rapaziada Eu recomendo você deixar a ajuda de mira ligada Que seria a assistência Essa assistência tem uma certa distância Que a sua mira vai ficar puxando em cima do seu adversário Uma coisa que eu recomendo você desativar Seria a mira rápida Pra quem joga de sniper Estiver com esse mira rápida ativado Eu recomendo você desativar Porque desativando essa mira rápida aqui Você vai tirar o delay da bar Que a bar tem um leve delayzinho enquanto a bala for sair E você vai tirar o delay da bar Vou mostrar pra vocês isso aí Agora vindo aqui pro meu HUD rapaziada Teve um comentário pedindo pra você me explicar mais detalhadamente Como funciona meu HUD, etc. Meu HUDzinho é um HUDzinho de 4 dedos É um HUDzinho bem idêntico ao HUD que eu usava em outros jogos Por exemplo pelo Call of Duty Mobile que foi o último jogo que eu saí E eu recomendo muito pra quem for entrar Dentro do competitivo aqui ou mesmo querer melhorar mais Jogar com 3 dedos a 4 dedos vai te ajudar muito E outra dica que eu vou passar pra vocês rapaziada É vocês deixarem os dois loadouts de sniper De arma um do lado do outro Porque acabou munição de um Você já pode puxar outra arma rápida E aí se você continuar aquela trocação Até mesmo consegue vencer aquela trocação Recomendo muito isso Agora descendo aqui pra aba de sensibilidade Eu não vou aprofundar nesse vídeo O assunto de sensibilidade Eu vou deixar aqui no card pra vocês Ou no comentário fixado Um vídeo 100% dedicado à sensibilidade Então Enfim Agora a gente vai vir aqui pra aba de heróis E eu já aviso vocês que minha conta é bugada Eu sou nível 72 E eu julgo conta que eu não tenho dois personagens Então Enfim Eu não tenho nem braço nem fantasma Estou no nível 72 Mas voltando ao foco aqui do vídeo Eu sempre recomendo a vocês Fazer combinações de personagens Pra quem quer entrar dentro do competitivo de Firelight Ou subir rank Eu recomendo a vocês muito Fazer combinações de habilidade de personagem Porque isso vai fazer a partida ficar mais fácil E você conseguir garantir um tipo de vitória Ou até mesmo levar um squad Ou um doom facilmente Eu jogo bastante o solo versus doom E aqui tem bastante personagem Que você consegue jogar individual Exemplo é a Momoi Por mais que ela seja suporte Sim, você consegue jogar com ela individual Porque ela tem a habilidade de Rilar a vida e rilar escudo Mais rápido do que o seu inimigo Do que o tempo normal Então acelera a velocidade de escudo e vida E por mais que ela tenha uma bomba Tóxica e smoke Que ajuda muito nisso E como outros personagens Que você consegue jogar individual Exemplo Fantasma, MK e Sunil Esses personagens que eu falei Que já dá pra jogar individual Também dá pra jogar com time Tá rapaziada Então Minha recomendação pra vocês É sempre fazer combinações de habilidades Porque isso vai ficar mais fácil Pra você garantir a partida Tá rapaziada Então rapaziada O Jetpack ele seria a movimentação principal Daqui dentro do game Você consegue fazer um rush Fugir de uma trocação Fazer rotações por cima das casas Ou até mesmo quebrar mira do adversário Então o Jetpack ele seria a movimentação principal Dentro do game Então meio que qualquer coisa que você fosse fazer Aqui dentro do game Você vai ter que usar o Jetpack Então como eu disse pra vocês lá no início do vídeo Desativam a mira rápida Pra bala sair instantânea Sai literalmente na hora Sai muito mais rápida a bala E o único delay que você vai ter Da bar Seria a forma de carregamento Seria a forma normal E pra você cancelar esse delay É você atirar E puxar outra arma Porque a bola vai sair instantânea E você vai puxar outra arma Então você vai conseguir agachar E fazer uma movimentação rápida Tá ligado Até mesmo chegar a usar o Jetpack Que como eu falei O Jetpack é a movimentação principal do game E o famoso bugadão rapaziada Que tem poucas pessoas usando Seria o famoso bugadão De você ficar abrindo a mira e fechando Quando você tá perto do adversário Por que você ficar abrindo a mira E fechando quando você tá perto do adversário A sua mira Ela vai ficar puxando Questão da assistência A assistência de mira desse jogo Ela meio que dá uma puxadinha Pra cima do inimigo Então você estando perto do inimigo Você ficar abrindo a mira e fechando Você A sua mira vai ficar Tá sempre grudada Então toda vez que você for dar um sprayzão nele A sua mira não vai descolar Vai ficar sempre colada nele E por que ficar atirando Pulando Porque daí você vai quebrar o spray dele Tá ligado Você vai quebrar a trocação de tiro Que ele vai estar querendo fazer em você Então ficaria mais fácil Você conseguir fazer uma movimentação assim Também tem a famosa movimentação De ficar atirando e agachando E tal Acho que eu uso Em vez de quando Mas essa movimentação Seria mais pra quem tá em PC Aqui no mobile Seria recomendado Você ficar atirando e pulando Pra que você quebrar a mira Do outro mobile E você conseguiria deletar ele facilmente A questão é que Se você vai estar pulando E abrindo a mira e fechando Provavelmente a sua mira Estaria grudando na cabeça Ou no peito Então a gente vai ser Se você deletar ele mais rápido E facilmente Seria dessa maneira Tá ligado Então muito obrigado pelo vídeo Deixa o like aí no canal Tamo junto É nóis Falou e fui